Olá queridas, nesse vídeo eu vou mostrar pra vocês como que eu faço pra finalizar o cabelo da minha filha com escova Nesse vídeo eu usei essa escova aqui, mas eu sugiro que você utilize uma escova como essa Eu tinha uma dessa, eu não sei onde foi parar, porque senão eu teria usado esse modelo de escova Por quê? Porque essa escova aqui, ela é boa, mas ela tem umas bolinhas na ponta das cerdas Larissa? Vocês me ligam, gente Com licença Ela tem umas bolinhas na ponta das cerdas que às vezes pode enroscar no cabelo e talvez pode doer um pouquinho Então a minha sugestão é que você use a outra escova Então vamos lá? Depois de ter lavado o cabelo da minha filha, eu vou estar secando com a toalha, não vou deixar ele pingando, tá? Agora eu separei primeiro na nuca, vou começar pela nuca Aí eu passo o ativador de caixas e vou penteando ele Primeiro eu passo na pontinha do cabelo pra tirar os nozinhos e aí sim que eu vou começar a passar no comprimento do cabelo Reparem que eu seguro lá em cima, que é pra não puxar no couro cabeludo pra não machucar Depois que eu passei, aí eu dou uma amassadinha no cacho Separei mais uma vez, passo mais ativador de caixas nessa outra mecha Vou enluvando a mecha pra o produto penetrar no cabelo mesmo Porque ele de qualquer forma também já vai hidratando também, né? E por isso que o cabelo não pode estar muito molhado, pingando, porque senão não adere muito produto no cabelo, né? E aí eu vou passando a escova primeiro nas pontas pra depois passar e formar as fitas Passei a escova daquela amassadinha pra fazer o cachinho, né? E aí eu vou fazendo isso atrás, depois que eu terminei de fazer a parte de trás, eu vou pra lateral Separei mais um pouquinho, prendi em cima e aqui vou passar mais um pouco de ativador de cachos Vou enluvando a mecha e agora eu vou passando a escova Com muito cuidado, tá? Pra não machucar, pra não quebrar o cabelinho E aí eu amasso De novo, separo mais um pouquinho de mecha, passo mais um pouquinho de ativador de cachos De creme, o que você tiver de preferência aí na sua casa, o que você acha que dá certo no cabelo da sua filha Aí ó, tá vendo que tinha uma mechinha que tava bem embaraçada, tava com os nozinhos? Primeiro eu solto no dedo, depois que eu passo a escova pra não quebrar, não machucar E depois que eu vou penteando com muito cuidado Aí passei a escova, tá vendo que eu vou passando, formando fitas E aí amassei Faço isso na nuca, vou subindo, né? Na parte de trás Depois eu faço nas laterais E pronto, é só isso Menina, se você tiver gostando desse vídeo, não esquece de me dar aquela curtida que me ajuda pra caramba Se você não é inscrito, seja bem-vindo Se inscreve no nosso canal, ativa as notificações Compartilha esse vídeo Me segue lá no Instagram Vamos ficar bem juntinha, bem amiga, tá? E aí eu tô separando com os dedos, porque tava um pouquinho embaraçado A parte da frente do cabelo da minha filha, a textura é um pouquinho diferente da de trás É mais cacheado na frente, então por isso que eu tava soltando um pouquinho mais Aí vou passando a escova Tá vendo, ó, já forma o cachinho, fica bem bonitinho E aí, a última parte, que é a parte de cima Já vou passando mais esse cabelo de cachos Deixa o seu comentário aqui embaixo do que você achou Sugestões de vídeos são sempre bem-vindas, tá bom? E é isso aí, agora eu só vou fazer do outro lado Eu não vou mostrar pro vídeo não ficar muito comprido Mas é a mesma coisa que eu fiz em todo o cabelo Dou aquela amassadinha e agora eu deixo secar naturalmente E é isso aí, meninas Espero que você tenha gostado Se você gostou, não esquece muito daquela curtida Aqui do lado mais duas sugestões de vídeos Aqui na bolinha você se inscreve no nosso canal E já ativa as notificações, tá bom? Um beijo e até o próximo vídeo Tchau!